Aí andarilho, eu troco a minha marreta por dois giradores funcionando, conectadinhos na minha casa. Oferta única aí cara, se você rejeitar, você não vai ter mais. E aí pessoal, tamo aqui de volta no Zomboid, acabamos de acordar 10 da manhã. A última empreitada que a gente teve foi na biblioteca e deu aquelas merdas já que vocês já sabem, não quero nem falar. O que a gente tem que fazer agora? As nossas opções de encontrar um gerador de energia estão se esgotando. Deixa eu abrir o mapa aqui pra gente dar uma olhada. Veja só, a gente já limpou o quartel de bombeiros, a gente já foi na biblioteca, a gente já foi na escola, no posto de gasolina e a gente ainda não encontrou a revista de como usar geradores. Eu tenho a esperança de encontrar nessas casas aqui, pode ser que encontre nessas também. E detalhe, lá tá cheio de zumbi. Então eu vou ir a pé e vou no stealth procurar, tentar procurar insegurança por coisas naquela casa lá, naquelas casas lá. Mono stealth, tá ligado? Pra não dar B.O. Vamos aqui encher nossa garrafinha da água. Olha só, a gente tem aqui o nosso assado. Assado de bife e milho congelado, não sei por que tá com esse nome. Vamos comer aqui um quarto dele, ver se enche nossa barriga. Pelo menos a gente tá começando a comer bem agora. E o nosso peso... A gente tá emagrecendo. Olha que sacanagem, eu tô comendo igual um cavalo, velho. E tamo emagrecendo ainda. Senhor patoso, patinho de borracha. Hum, deixa eu ver o que tem por aqui. Vinho tinto. Eu acho que eu vou pegar umas besteiras no carro. E vou colocar na bag também, tá? Olha só como é que tá a nossa casa. Toda cheia de corpos. Múscula, cheia de varejira aí, velho. Ah, osso. Tá rolando um alarmezinho aqui, hein. Deixa eu ver o que eu consigo pegar. Hum. Olha só. Nossa, muita coisa aqui, velho. Cadê as comidas, doido? Ah, vamos equipar como primária. E vamos levar esse aqui pra dentro. E agora a gente larga no chão. Beleza. Vamos pegar aqui, ó. Carne seca. Bolos com água. Choco cakes. E é nóis. Agora, uma coisa que eu não vi ainda. Deixa eu ver como é que tá a nossa botinha, cara. A nossa bota militar, ela tá meio danificada. Será que tem como reparar? Não pode ser reparada. A gente tem outra bota militar aqui, como vocês podem ver, ó. Só que eu acho que eu não vou usar ela agora não, tá? Enfim. Vamos definir nossa rota. Eu acho que a gente desce. Vem aqui próximo a esse, acho que é o negócio de juiz, né? Alguma coisa do tipo. Aí a gente pula o muro. Detalhe. Vamos tentar ir no stealth sem chamar muita atenção, velho. Bora lá. Pelo amor de Deus, que eu não morra hoje, que dê tudo certo e é nóis. Detalhe, somos ateu. Mas nessas horas, tudo santo ajuda, velho. Tem larvas aqui. Depois eu quero testar aquela ratoeira que a gente pegou. Eu já poderia ter pegado ela armado logo, né? Pra ver se a gente pega um ratinho. Porque se a gente for fazer uma... Uma runzinha aqui, é... Sem eletricidade. Meio que a gente vai ter que depender das armadilhas pra conseguir comida calórica. A gente vai ter que bater nossas calorias com... Com as armadilhas, né? A gente vai pegar os legumes. E aí, usar eles com uísca pra pegar animais que vão dar mais calorias, entendeu? Porque o legume não tem caloria. Olha só. Mesmo abaixado, a gente anda mais rápido do que eles. Mas mesmo assim, eu não posso vacilar. Boa. Banco Nox. Tô um pouco tenso aqui, tô. Mas... Tranquilo. Tô tenso, mas tô tranquilo. Tá dando umas cravadinhas, dá pra perceber. O FPS tá 15. Meu Deus, é muito zumbi ali, velho. Bora... Bora... Bora fazer logo esse negócio aqui. Beleza. Olha, tem uma casa queimada aqui, gente. Parece que a gente tá seguro. Vamos dar uma lida no mapa. Eu quero começar naquela casa da esquerda ali, tá ligado? Olha um zumbi aí, ó. Já tá chegando. É isso. Nosso personagem já tá ficando bom, hein? Vitaminas. Casa queimada, gente. Isso é triste, né? Muito recurso jogado fora. Mas pelo menos a garagem dela tá intacta. Por incrível que pareça, essa região aqui tá... Tá relativamente segura, não tá? Eu quero dar uma volta aqui ao redor. Dar uma olhada pra ver se é seguro eu entrar nessa casa. Gente, parece que vai ser... Vai ser meio tranquilo aqui, viu? Apesar daquela horda que a gente viu ali atrás. Eu quero andar sem chamar atenção, tá ligado? Abaixadinho. Tem janela aqui, ó. Nossa. Duro será se tiver alarme. Beleza. Primeira casa. Capacita de proteção. Corda, serra. São coisas úteis, mas que eu não vou dar prioridade agora. Isca. Olha, pescaria, cara. O que é isso? Esse zumbi não pode devistar a gente. Meu Deus, peraí. O que aconteceu, gente? Bora ver se ele vai vir aqui dentro. Tem uma barata crua. Tem um saco de lixo. Eu acho que eu vou deixar esse saco ali. Vamos escrever aqui, ó. Exclamação. Pesca. E é nóis. Olha lá. Eu acho que foi aleatório ele ter quebrado isso aí, tá? Foi apenas um schist. Tá tranquilo. Então vamos dar uma olhada aqui na primeira casa. Remove o vidro quebrado. Ui! Gente do céu, se tivesse mais de um. Ele tem uma tesoura. Tá tenso, hein? Olha, estante, vassoura, água sanitária. Vamos despejar no chão. Aí a gente pega aqui a nossa garrafinha d'água. Coloca na bolsa de viagem. E a gente vem aqui. E enche. Cadê a garrafa de água vazia? Agora, a gente tem uma garrafa muito maior. Pra poder... Passar mais tempo sem beber água. Entendeu? Sem se preocupar com água. Isso aqui tá não fresco. Depois eu posso tentar fazer uma receita com eles. Poxa, que triste, hein? Na geladeira já e não fresco. É muito triste, gente. A gente vai perder essas comidas tudo. E a gente vai perder até as lá de casa. Nem adianta eu sair recolhendo comida porque a gente não tem gerador. A gente não tem gerador. A gente não sabe usar o gerador. E aí é xerebebel, filho. Chorou. Chora, chora, chora. Sente e chora. Vamos ver esse quarto. Tá de boas. Vitamina. Vitamina. Vou pegar. Hum... Revista. Blupen. Calça de denim. Luva de couro. Eu vou pegar, cara. Deixa eu ver, ó. Pesa quanto? Não... Não pesa nada. Calça de denim. Também pesa um quilo só. Pesa quase nada, velho. Bora pegar. Banheirinho. Colônia. Vitaminas. Tá quase acabando também essa daqui, hein? E também logo, logo vai escurecer. Ou seja... A gente vai dormir na próxima casa ou na casa seguinte, ao lado. Ou talvez nessa própria casa aqui. A gente só volta, né? E é nóis. Manos, é a minha última esperança de achar... De achar a revista de como usa geradores. É nesse condomínio aqui, velho. Deixa eu ver como é que tá aqui a... Ó, tem uma outra assadeira. Filé de peixe... E tem bastante lata aqui, ó. Culinária. Não dá pra criar nada. Então. Vamos largar essa assadeira aqui no chão. E é nóis. Vamos seguir pra casa ao lado agora. Vamos dar uma olhadinha aqui nas caixinhas de correio. É muito tenso. Revista de engenharia. Como criar... Criar gerador de ruído. Ah, velho. Poxa, velho. A gente tá com azar, né, tá? Tem dois cabeças ocas ali. Eu acho que eu vou dar cabo deles logo, tá? E é isso. Vamos lá matar. Pode ser que esse condomínio seja um lugar seguro... Pra se morar. Não sei se eu tô dando sorte. Mas parece que a concentração de zumbi aqui é muito pouca. E também não sei se piora com o passar do tempo. Porque não sei se vocês sabem. Mas a população de zumbi... Aumenta de acordo com o tempo que passa no jogo. Quanto mais dia você... Você passa no game. Mais aumenta a população de zumbi. Até chegar o pico que eu acho que é lá pelo décimo... Trigésimo dia. Que décimo, cara? Trigésimo dia. Eu acho que é o pico da população de zumbis. Por isso que a gente viu que... Barulho estranho, né? Como se a porta de algum lugar estivesse abrindo. Acostume-se com esses barulhos sinistros no zumbóide. Pelo amor de Deus. Sem alarme aqui, véi. Aqui é a minha última esperança, mano. De salvação. Caixa de pregos eu vou levar. Cola de madeira eu vou levar. Bora fazer um testezinho. Vamos criar aqui... Uma lança. E vamos usar uma lança pra ver como é que o nosso personagem se sai com ela. Lança artesanal. Pesa um quilo e meio. E... E lógico. Vamos comer mais um pouquinho de coisa aqui. A gente tá pesado. Qualquer coisa a gente vai largar umas coisas. E depois busca, entendeu? Ou talvez foi porque ele colocou alguma coisa... Alguma ferramenta aqui no inventário dele. Pé de cabra, fósforo, assadeira. Vamos colocar a assadeira pra cá. Ou seja... A gente já comeu todo o nosso assado. A gente basicamente vai viver... Viver aqui... Do que a gente achar nas casas. E eu acho que essa casa tá... Tá tranquila. Dá pra gente entrar, é. Meu Deus do céu. Eu tomei um sustão, véi. Eu tomei um sustão, doido. Não, é na porta. Isso. Bora lá. Chave da casa. Mapa anotado. De onde? Seria de Riverside. D está mordido, mas não é sério. Precisa de antibióticos no caso. Zero gasolina. Tom está esperando por nós aqui. Que triste. Então a gente sabe que o D faleceu. E talvez o Tom esperou... Até perder as esperanças. E ninguém veio. Vamos desligar essa TV. É triste que já não tem mais programação, né? Ou seja, a quantidade de zumbis que essa TV ia atrair já não... Já não vai atrair mais. E... E era pra ela ter atraído mais zumbis. Era pra ela estar quebrada, véi. Cenoura fresca. Frango não fresco. Pera fresca. Eu vou colocar essas coisas aqui pra descongelar, tá ligado? E... E aí quando elas descongelarem... O que que eu vou fazer? Vou preparar uma comida pra mim. Carne moída não fresca. Ah não, tá fresca. Essas paradas aqui tá tudo fresca. No congelador. Bora ver. Calça de denim. Hum... Vamos fazer o seguinte. Vamos largar nossa calça de denim aqui também. Calça de denim. Cadê a luva de puro? Vou botar aqui também. Aí a gente vem aqui, ó. Calça e luva. Ok. Agora sim, hein. Agora sim. Agora a gente vem aqui e coloca a exclamação bem aqui, ó. E é nóis. E vai acabar a energia a qualquer hora. A energia e a água. E aí tamo lascado. Vamos ver esse quarto. Tem um livro ali em cima. Despertador, revista. Eu vou pegar essa revista. Calça, guarda-chuva, luva sem dedo. Qual que é a proteção dela? Nenhuma, né? Não faz sentido que a luva sem dedo proteja. Não dá proteção. Jornal, revista. Vamos comer uma coisinha. Vamos comer aqui um choco cake. Bora lá, preparar pra abrir essa porta. Banheiro. Barbeador, sabão. Eu acho que eu já tenho um barbeador em casa. Mas eu vou pegar porque logo, logo vai ser hora da gente tirar essa barba, né? Oh, mano. O boneco nosso já tá parecendo Raul Seixas, velho. Olha aí. Não dá pra ver muito bem porque a... A blusa de couro é preta. Tá parecendo Raul Seixas já. Uma chave de fenda aqui. Uma revista. Uma revista de eletrônica. Sensor de movimento. Telefone sem fio. Chave de fenda. Pô, manos, é triste, né, velho? É triste, velho. A luta pra achar a revista de como usa geradores. Camisa formal. Cinto. Será que se eu vou vestir? Não muda nada. Vai ter um cinto aqui sem usar, quer ver? Cinto. Aqui, ó. Bora tomar um suquinho. Eu fui em todos os quartos? Fui sim. Fui sim. Vamos lá. Partindo pra próxima casa agora. Fui, ó. Dá-lhe. Dá-lhe. É, manos. Lança é a melhor pior arma do jogo. Casaco com capuz. Top curto com mangas. Era uma mulher. Gente. Triste ver mulheres morrendo. É meio mórbido. Vamos olhar aqui essas duas garagens. E aí depois a gente vai e entra naquela casa. Nada de gerador por aqui. Uma coisa que eu tô achando meio estranho. Eu geralmente costumo achar vários... Pera, eu acho que eu vi uma marreta. Talho de madeira. Pera, ó. Galão de combustível vazio. Lanterna pequena. Talvez essa lanterna vai me ser útil. Caixa de pregos. Talho de madeira. Porra, andarilho, velho. Você aí procurando gerador. Aliás, eu aqui procurando gerador. E você não acha marreta. Eu achei a marreta e não acho gerador, cara. Que porra, se desse pra trocar, hein. Você me dava uns dois geradores e eu te dava essa marreta aqui, velho. Mano, o andarilho fez uma série e ele não achou marreta, doido. Eu achei pá de jardinagem também que vai ajudar aqui na nossa... Vai ajudar na nossa fazenda, doido. Eu esqueço as palavras. Eu sou meio louco da cabeça. Vamos colocar aqui, ó. Marreta. Coitado do andarilho. O andarilho, ele... Ele não achou a... A marreta. E eu... Achei a marreta. E não acho o gerador. Ué, é foda, hein. Caraca, mano. Como a vida é injusta, velho. Bora pegar essas caixinhas de prego. Mano, caraca, velho. Como é que pode? Vamos ver aqui. Vamos comer esse sorvetão. E aí a gente sai daqui. E é nóis. Tem dois... Tem dois cabeças loucas ali, ó. Vamos ver se é só isso mesmo. Por incrível que pareça, tá tendo pouco zumbi nessa região, velho. Três. Um parece que tá com um chapéu de Mamãe Noel, sei lá, velho. Ah, não. É só um bonezinho. Dá-lhe. Ué. Dá-lhe. Mapa de Louisville. Vou pegar. E o outro. Relógio digital vermelho. Caraca, a gente achou uma marreta, velho. Vou colocar o... O título do vídeo. Achamos uma marreta. É... Chupa andarilho. Caraca, velho. Troca a marreta por dois geradores. Aí, andarilho. Eu troco a minha marreta por dois geradores funcionando. Conectadinhos na minha casa. Oferta única aí, cara. Se você rejeitar, você não vai ter mais. Bom. Me bateu um lag mental. O que é que eu encontrei aqui nessa casa? Gente do céu. Lençol, tinta. Nossa, que porcaria, velho. Lag mental, caras. Puro lag mental. Acostume-se com isso. Porque aqui é assim, velho. Eu acho que a gente vai dormir nessa casa ali. E encerrar por aqui hoje a busca. Nada. Bom, vamos entrar nessa casa aqui agora. Que eu acho que a gente não entrou, né? E é nóis. Trancado. Eu quero testar primeiro as portas. As portas tem que sempre ser a primeira opção pra poder entrar numa casa, velho. Aí, ó. Abriu. Meu Deus do céu. 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 Por que que as portas tem que ser sempre a primeira opção? Porque na minha cabeça faria sentido que o alarme não seria ativado, né? O alarme não seria ativado você abrindo a porta. Mas e aí? O que que aconteceu? O alarme foi ativado. E eu acho que os zumbis estão vindo pra essa parede aqui. Bom. O alarme já acabou. Mas e aí? Será o que que vai rolar aqui? Eu não sei o que esperar desse jogo, velho. Olha só, mano. Meu Deus do céu. Deu merda. Será que se a gente correr pra cá a gente vai morrer? Bora guardar aqui o... Pé de cabra. Não dá pra guardar? Muito pesado. Vamos comer todo esse sorvete. Gente do céu. Gente do céu. E agora? Como que eu faço pra sair daqui, velho? Será que a gente vai ter que realmente sair daqui? Pessoal, eu vou tentar sair daqui em segurança, tá? Porque vai ser uma região que vai encher de zumbi, cara. Tá enchendo de zumbi aqui. Vocês tão ouvindo tanto? Nossa, manos. Olha ali. E agora, gente? Ferrou. Ferrou, a gente tá aqui e tem zumbi pra todo lado. Ai, lasco. É só dois. Quebrou já a lança. Ai, meu Deus do céu. Joga essa lança fora. Cadê meus pés de cabra? Eu tô com medo de sair por aqui. E aí eu ser agarrado, tá ligado? É isso. Adeus. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Eu acho que foi bom a gente ter saído, porque os zumbis, eu acho que eles migraram pra lá, pro alarme, velho. Pra região do alarme. E aqui a gente vai simplesmente upar a nossa corrida. Nossa força. Enquanto a gente foge pra casa em disparada, com medo e com o rabo entre as pernas. Que joguinho, velho. Não tem outras palavras pra descrever esse jogo, além de... Arrombado. Esse jogo é arrombado. É isso. Bora, é só correr. E... Tomar aqui as vitaminas. Pra ele conseguir... Pular lá o negócio, né? Tá aqui sonolento, tá vendo? Meu Deus do céu. Quantas ordens a gente já trouxe pra cá? Umas quatro, né? Umas quatro ordens a gente já trouxe pra cá. É, vai ser aqui, velho. Chegamos em casa, eu acho. Chegamos em casa, ofegante. Molhado, suado, em pânico, extremo. E é nóis. Tá, a gente já pode andar de boa aqui. Senta aqui, meu filho. Senta aqui. Se acalma. E aí, pessoal? O que vocês acharam do episódio de hoje? A gente é ou não é? O cara mais azarado... Do Project Zomboid. A gente é o cara mais azarado do Project Zomboid, velho. Não é possível. Por que que dá tudo errado? Por que que dá tudo errado? Dá tudo errado pra gente, velho. Comemos essa perinha. Tá, agora a gente vem aqui no fogão. E essa foi a aventura de hoje. Vamos ter uma refeição decente aqui. Ah, e outra coisa. A gente vai pegar aqui essa garrafa de vinho. E eu quero aproveitar também... Pra dar uma upada em manutenção. Tá aqui de boa, né? Vamos vir aqui nessa porta. E dar uma upada em manutenção. Olha só. Manutenção tá ali, ó. Cento e quatro. Isso aqui também configura como sendo um exercício, tá? Ou seja, você vai ficar mais forte fazendo isso aqui. Tá na metade. Eu acho que lá pras 11h50 tá pronto. Bora lá. A gente vai upando manutenção. E é nóis. A gente upou um pouquinho de lança, tá vendo? 4.3. Quase nada. Manutenção também vai aumentar a durabilidade dos nossos machados, das nossas lances e coisa e tal. Bom. Agora vamos ver aqui como é que tá o nosso assado. Pronto. Perfeito. É isso, pessoal. Agora vamos lá pro nosso quarto. E chorar. O que a gente pode fazer no próximo episódio? Eu já não sei. Tudo que eu planejo tá dando errado. Limpamos o posto? Beleza, limpamos o posto. Muita coisa aconteceu. Conseguimos um carro? Beleza. A gente não consegue engatar porque a gente não consegue puxar o carro. Aí a gente vai olhar os condomínios de luxo. Pra ver se acha a revista de como usa geradores e um gerador. Tem alarme. Eu acho que agora eu poderia tentar... Ir nessas casas daqui de baixo, ó. Eu poderia vir aqui, levar um galão de gasolina. Colocar nesse carro. E aproveitar pra saquear essas casas daqui. A casa que tocou o alarme foi essa. Acho que foi essa daqui da marreta, né? Então, se o andarilho quiser essa marreta, ele vai ter que me ajudar a matar uma horda interminável de zumbis. É andarilho azedou pra nós. Azedou pra nós. Eu acho que eu vou dar a volta no quartel de bombeiros. Descer. E aí eu vou ir nessas casas aqui que provavelmente vão estar limpas. Era pra essas casas estarem limpas. Porque os zumbis todos foram puxados pra cá. E tá muito próximo. Ou seja, com certeza puxou. Então é assim. Um alarme puxa pra baixo. A gente vasculha em cima. Um alarme puxa pra cima. A gente vasculha embaixo. E é isso. Vamos comendo pelas liberadas, né, cara? Bom. Vamos preparar aqui pra dormir. Isso aqui mata... 77 de fome. Mas eu acho que a gente vai dormir. Vamos dormir de barriga cheia. Vamos lá, ó. Dormir de barriga cheia. E vamos dormir aqui com o nosso melhor amigo. Não, o melhor amigo do homem. Que é... Cadê o melhor amigo do homem? Cachorro engarrafado. É isso aqui. Ai, que delícia. Meu Deus. Senta no chão, meu filho. Senta no chão pra você não cair. Vocês já dormiram bêbado de vinho, velho? Tomou uma garrafa de vinho todinha. E vai dormir. Pra vocês verem. Como é bom. A gente tá pelo menos com a parte de jardinagem. Eu acho que no próximo episódio eu vou começar a plantar alguma coisa. Muito cansado. Porque teve muita ação, velho. É ação demais. A gente vai acabar morrendo aqui sem conseguir fazer as coisas que a gente quer. Então pelo menos vamos plantar. Pra gente pelo menos ter a plantação e falar. Poxa, a gente conseguiu pelo menos assegurar uma casa e fazer uma plantaçãozinha. Antes de morrer. Vamos ver. Uma da manhã. Dormindo bêbado. A gente acordou. Eu chuto aqui dez da manhã. Vamos ver. Oito, nove, dez. Olha. Caraca, velho. O cara é bom, hein? Valeu aí se você chegou aqui. Até o final desse vídeo. Um abraço. Um beijo. Deixa o like. Comenta alguma coisa aí. E é nóis. Até a próxima. Amém.